Essa pergunta aqui é muito legal e muito importante, dá uma olhadinha simples ou composta. A prudência é consequência da fraqueza e a base aqui é a palavra consequência. Aprenda, quando tivermos a palavra consequência, normalmente é uma proposição simples para confirmar esse fato. Você faz um corte aqui antes da palavra é, porque consequência sempre vem precedida da palavra é. Tirou ali, fez um corte, olha o trecho que ficou antes. Se esse trecho configurar uma proposição, se essa parte sozinha configurar uma proposição, a sentença completa será uma proposição composta. Se essa parte sozinha não configurar nada, a sentença completa é uma proposição simples. Perceba que a prudência, essa parte sozinha não configura nada, não configura uma proposição. O que significa dizer que a sentença completa é uma proposição do tipo simples. Se você for simbolizar...